Foi no dia 15 de abril de 2002, eu tinha acabado de fazer 21 anos, graças a Deus eu já era adulto assim, só que a minha mãe, eu não sei, é impressionante os pais né gente, porque eu sinto que na hora que eu falei que ia fazer o retiro, eles sabiam que o negócio era sério, eu já tinha dito pra eles que eu tinha uma vocação, que provavelmente eu ia ser padre, que eu ia pra caçar algum canto, eles sabiam porque eu acho que eu sempre dei sinais, porque eu acho que tem essa coisa, não adianta, tem a coisa do chamado que puxa a gente desde muito criança, não era só porque eu era tímido ou quietinho como eu falava, porque realmente tinha vocação ali, tem vocação graças a Deus, eu louvo a Deus todos os dias pela minha vocação, e fui pra esse retiro, deixando meus pais da coleção partida, onde é que ele tá indo, aquele menininho do interior, Taubaté, que é uma cidade assim, que tem 300 mil habitantes mais ou menos né, muita coisa, nunca tinha saído nem do estado, nem do lugar nenhum, e fui pra Campinas. Quantos jovens tinham naquele retiro? 300. Nossa, imagina aí, o retiro vocacional com 300 jovens. Retiro vocacional da toca de Assis, meu querido. Mas não era nacional não ali. Nacional. Nacional. E não tinha internet, isso que vem aqui René. É, não, é impressionante, era impressionante. Era no boca a boca, a ponto de eu chegar de São José, eu tive que ir pra São José e de São José ir pra Campinas. Na verdade, cada casa mandava alguns né. É, exatamente. E tem esses que apareciam, que nem eu assim, que busquei a toca na época, e falei, não, quero saber qual que é dessa toca aí. E aí apareci lá, e óbvio, eu vou falar a verdade, encontrei em São José alguns meninos, olha só, no mesmo dia, indo, pegando ônibus, encontrei com os meninos dentro do ônibus, ah, também no retiro da toca também. Aí eu vi eles todos de marrom, tudo já, e eu não né, eu ainda tava... Ainda tava... Ainda tava normal. E aí só sei que entrei naquele ônibus, cheguei, e na hora que eu apontei na esquina da casa mãe, e tinha uma placa pra fora, assim, que ia da toca, pra lembrar... O retiro foi em Campinas? Foi na casa... É, foi em Campinas, em Valinhos. Em Valinhos, ah. Num convento que tinha. Na hora que eu olhei aquela placa, assim, escrito toca de Assis, eu falei, aqui é você, toca de Assis. Aquela multidão de meninos lá sentados na calçada, aquele monte de gente. E na casa mãe, naquele tamanhinho, acho que eu devia ter umas 100 pessoas acolhidas ali, era um negócio sem precedentes. Pros vizinhos ficarem doidos, né? Tomar no calo, pra enlouquecer os vizinhos. O fato é que daí, na hora que eu pisei lá dentro, eu falei, aqui é meu lugar. E, rapaz, não tinha nada que atrair isso um jovem de 21 anos. Porque a comida não era boa, era uma zoeira, porque era a gente passando pela janela. Dormida nem se fala. Não, dormi, assim, da noite, porque assim, da noite do retiro pra casa do retiro que a gente foi, que a gente teve que dar, na época, lá um dinheiro pra pagar a casa do retiro, a gente dormiu, assim, no refeitório, junto com os moradores de rua, era aquela coisa. É isso mesmo. Bem raiz mesmo, bem inícios mesmo, da formação, assim, de um carisma. Mas eu sabia, eu tinha certeza que ali era o meu lugar. Toda a minha timidez caiu por terra. Se eu tinha qualquer problema social, eu fiquei num estado de iluminação, de encontro, que eu me lembro de eu abrir os braços no meio da rua, assim, andando nesses momentos, ali na casa mãe, ver o sol e falar, tô livre. Era um negócio que mexeu muito com a minha cabeça. E eu não conhecia o fundador, na época, o Roberto Littieri. Isso foi a experiência só toca de Assis. Eu chegar ali e ter essa experiência toda. E aí entramos no ônibus e fomos pro retiro. E o retiro foram três dias de testemunhos. Eu lembro de uma alegria testemunhando. Ela está até hoje, a irmã Maria Luz, que era a Mariana, na época, uma fisioterapeuta que tinha deixado tudo, sabe aquele testemunho impactante? E as pregações e missas, na época, do Roberto Littieri. Ele estava no retiro. Ele estava no retiro e ele entrevistava a gente. Os 300? Os 300. Eu sei que eu passei por ele e ele... E aí eu me lembro dessas pregações. Rapaz, o negócio era tão forte, gente, que eu me lembro do Irmão Alegria pregando e o povo repousando. Era. Era isso mesmo. Sem brincadeira. Na pregação. Na pregação. Era uma coisa... Não, o Irmão Alegria pregando. Meu Deus do céu. É impressionante. É impressionante. É exorcístico. Sem brincadeira, gente. Era um negócio que mexia com a cabeça da gente. Positivamente falar. E eu me lembro que a pregação dele chegou uma hora que eu lembro de um vocacionário que começou a gritar. Pelo amor de Deus, eu estou aqui, Jesus. Me leva, me leva. Porque criava uma comoção. É. Porque era muito... E não era nada assim. A pregação dele era falar dos pobres. Era falar do carisma. Era falar do carisma. E ali... Era. Não, era sobrenatural. Era sobrenatural. Era, não. O carisma da toca é uma coisa... Todo carisma... Mas naquela época foi um mover muito forte. Foi. Coisa mais linda. Ali você vê 300 jovens saindo do Brasil inteiro. Numa época, né? Que não tinha... Não tinha. O que é mais fácil de reunir. Não tinha. É. Realmente era... E dali... Aí eu me lembro dos noviços, dos religiosos da época, botando medo em nós vocacionados. A gente dorme no chão. Esteira. Esteira. É. Não, não tem travesseiro. Não. Ah, eu uso às vezes porque... Mas para provocar mesmo, para ver ali esse... Para provocar. E aí eu me lembro que teve um momento da entrevista, inclusive. Eu falei assim, ah, meu Jesus, vamos lá. Vamos ver o que eu falo. E aí conversando com o Roberto Lettieri, ele anotando com a minha ficha assim. E ele falando, ah, você... Aí está batendo. Ah, assim, nós temos uma casa em Potim. Se você quiser. Você pode... Primeira vez que você está vindo. Acho que ele pensou. Ele não vai querer. Você pode fazer visitas lá ou visitar a casa-mãe. Vai na casa-mãe. Eu mesmo posso te ajudar a acompanhar alguma coisa assim. E colocou, então, seis meses de acompanhamento. Porque eu comecei a ficar um pouco resistente de falar. Porque ele falou, se quiser, você pode vir daqui 15 dias. Porque antigamente era isso, gente. Quer vir? Não tem filtro vocação. Quer vir? Vem. É, fazer o que, gente? Foi a realidade, né? Era assim. Era assim. Aí eu só sei que eu... Aí acabou aquele momento. E logo acabou... Eu lembro que tinha acabado aquele momento e fomos para uma adoração. Eu lembro que é daquele... Porque a toca, gente. Quem não foi na toca de Assis ainda... A gente tem um negócio com adoração, com santismo e sacramento. Que as capelas nossas... Gente, até hoje é do mesmo jeito. Viu, Guto? Inclusive, vamos te arrastar. Viu, Guto? Eu lembro que era um ostensório tão grande. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Aquele santíssimo. Com aquela luz em cima. Era uma casa de retiro. Aí o irmão Bernardo veio cantando. Eu te adoro. Aí quem aguenta? Eu só sei que daí eu comecei a chorar. Falei, Jesus... Porque era muito claro o chamado. Falei, Jesus, o que eu estou querendo? O que eu estou ainda esperando? Porque eu vou esperar seis meses. Vindo todo mês lá em Portinho, em Campinas. O que eu quero da minha vida? Falei assim, não. Vou dar um jeito de falar com esse padre. Eu quero, eu quero. Acho que eu vou, eu vou. E não queria mudar mais. Eu queria mudar esquema e falar que eu queria começar logo. E dei um jeito. E mudou. Aí teve um rapazinho que falou assim, eu queria tirar uma foto com ele. Falei, vai lá. Aquelas câmeras ainda. Aí eu falei, fui bater a foto. Na hora que eu bati a foto, eu falei, ei, padre Roberto, eu tenho um... Eu queria falar de novo com você. Uma mudança aqui que eu senti e tal. Falei, pegou, ele procurou a minha ficha. Falei, o que que você... Aí eu falei que queria voltar a fazer logo a experiência. Ele riscou o que eu tinha escrito. Colocou, volta em quinze dias. Que maravilha! Pra desespero da minha mãe. Que maravilha! E aí, cara, foi maravilhoso. Na hora, eu falei assim, mano, olha que eu tava no ônibus voltando pra casa. Eu falei, o que que eu fiz? Mas daí eu falei, mas eu vou agora. Eu vou fazer essa experiência. Cheguei em casa, já contei pra minha mãe. Aí assim, porque pior do que, acho que um filho sair, é sair pra toca naquela época. Porque, rapaz, era muito largado. Dormir na esteira. Nossa, quando chegou, chegou em choval ainda. Mas daí era uma carta. Dizendo que eu precisava levar. Não, olha, traz três camisetas. Uma esteira. Um tratado da verdadeira devoção e a liturgia das horas. Tá resolvido o problema. E a mãe chorou quando ela liga a casa. Não, era realmente desesperador mesmo. Era, né? Era uma coisa assim, mas atraía muito, né? Demais. Por quê? Porque o jovem, eu saindo de um meio onde era um grupo de jovens na normal, onde vivia uma vida normal, e olhava pras congregações. Claro, ótimas congregações, mas elas tinham uma estrutura já que naquele momento, naquela chama minha ali, não era o que eu queria. Rapaz, eu acho que não sei se é por causa disso. Eu acho que, sabe o que que é? É porque eu tinha que ser toqueiro. É. Eu tinha que ser um filho da pobreza. Não é, não tem como eu ficar explicando motivos, na verdade. Eu acho que é besteiro eu tentar fazer isso. O fato é que, quinze dias depois, de fato, eu deixei minha família. Aí, me levaram no convento da minha irmã, minha família. Entrou todo mundo no carro. Vamos lá, você tá ficando louco. Porque a primeira coisa que eu pergunto, você tá ficando doido. E tinha o toca pra igreja na Canção Nova. Então, eu falava, não, é isso aqui que eu vou. Aí, mostrava na rua, comendo com os pobres. Fazia, era piorar. Fazia, era piorar. Fazia, era piorar. É aí que eu vou. Não, era muito louco, gente. Não podiam usar chinela. Os irmãos consagrados. Consagrados, não dava descalço. Era descalço, pra qualquer lugar. Dava descalço. Pra qualquer lugar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho